Olá galera do canal, aqui tá gravando mais um vídeo aqui, Guilherme Ribeiros Hoje a gente vai gravar um vídeo aqui de Ging Ball Ging Ballzinho Eu fiquei muito tempo sem forçar vídeo, que tava fazendo meu trabalho individual da escola Talvez eu posto vídeo só de noite Ah, deixa o like, se inscreve no canal E compartilha o vídeo, beleza? Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui Trinta, um de novo Não, bacaria E o vídeo não tem como assistir Tá bom Hoje a gente vai fazer um torneio e a gente vai no hard Aqui ó Não, mas pera aí, primeiro que ele escolheu o meu Ai Não, hard não Hell Vamos com qual Desculpa O que eu ganhei no torneio Vamos com esse daqui Eu vou fitrajar um grande, saia bem de cara Não, obrigado Pera aí que eu já volto E eu voltei aqui com vocês Vamos lá Meu Deus Já ganhamos o primeiro O que eu ganho O que eu ganho O que eu ganho O que eu ganho Já ganhamos o primeiro E já volto E voltamos aqui Que comercial é comercial Comercial é muito chato Tá bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora o Goku Contra o Goku do Natal Baixar aqui um pouquinho Não, mano Você é buco, cara Não faz isso Assim, cara Meu Deus Como assim, mano Vai, não, não, mano É, vai perder Não, mano O Deus O Deus Vou perder Eu vou perder Eu vou perder Aí Consegui, moço Tá bom Comissão, sempre Entendi e já volto Voltei aqui Vamos agora ficar esse cara aqui Tá Vamos lá Parabéns, parabéns, parabéns Ei, parabéns, parabéns, parabéns Ei, parabéns, parabéns Não, já comecei Me levando um pau Tá bom Mano, como assim Eu tava dando tapa nele Não, já comecei Tchau, tchau 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 Obrigado. 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 Aí, seguimos. Parabéns. 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 E já volto. Que vocês vão ter que começar e já voltou. E eu voltei aqui. Agora a gente está na final. Contra o Luiz. Vamos ver se a gente consegue ganhar. Tá bom. De novo. E já volto. Voltei aqui. Voltei, voltei, voltei. Vamos lá. Encontrou visão agora. Visão da massa. Meu Deus. Tchau. 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 Vamos no canto. Ai, vai. Conseguimos. Conseguimos ganhar. A nossa vitória. A vitória da massa. E já volto a merda do comercial. E eu voltei aqui. E a gente conseguiu ganhar. Foi uma árvore também justa. E ganhamos. E, então gente. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa o like e se inscreve no canal. E tchau. Fui.